Se alguém tentar te me arroquecer, me tem Deus Não, meu filho, ouvi-me Diga apenas que a dor me não vai passar porque Deus é contigo, contigo Não se deixe ser levado pela nossa morte, eu só saio acusar Glória a Deus Não se rima por que ele já tem Deus E agora é a sua vez de humilhar Você lembra que ele foi até a Deus, dizendo, Jó Nossa é Maria O prazer, Senhor Dizemos Glória a Deus Não, não Jó Não, 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 não. E agora é a sua vez de humilhar 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 Do Senhor Do Senhor Do Senhor Em Ti É o Senhor Para todos sempre ao meu Que é a sua vez de humilhar Mas asso-salva Para todos sempre ao meu Que é a玉 Que é a mistura Que é a sua vez de humilhar Que é a sua vez de humilhar Quando você não tornou